O preconceito que nós temos no Brasil, na América Latina, mais especificamente no Brasil, ele é de origem diferente do preconceito da discriminação que temos, por exemplo, em outros lugares, como Europa, por exemplo. Aqui no Brasil existe discriminação, existe preconceito, mas é por falta de conhecimento, é por ignorância mesmo, ignorância de falta de conhecimento. As pessoas não têm uma fonte, por exemplo, agora você está falando, eu prefiro perguntar, você está fazendo o que? Indo na fonte. Nosso problema no Brasil também é que as pessoas não sabem onde é que estão essas fontes. Então elas não têm acesso fácil, tem muita falta de conhecimento em relação à religião islâmica. Apesar da religião islâmica ser das maiores, é a segunda maior religião no mundo. E vocês têm 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos ao redor do mundo, e mesmo assim, ainda no Brasil, você vê que ela é pouco conhecida. A falta de conhecimento, tinha um professor que dizia, meus filhos, estudem bastante, conheçam tudo, porque o ser humano é inimigo daquilo que lhe desconhece. Então se eu não conheço algo, se eu não desejar conhecê-lo, ele passa a ser meu inimigo, eu não sei lidar com ele. E como é que você consegue lidar com os outros, conhecendo seus costumes, seus pensamentos, suas mentalidades, seus preceitos. E aí você passa a olhar e falar, não, eu concordo, discordo, mas você vai saber como lidar. Então o conhecimento é a base. Na Europa, o preconceito é diferente. Na Europa, é um preconceito histórico. Tem muito conhecimento. Mas existe muito rancor histórico. Por causa das guerras e por causa das dinastias, das diversas guerras que aconteceram entre a Europa e as dinastias islâmicas. Hegemonia, muitas coisas. Você vai ver o império romano, oriental, que é o bizantino, que foi derrotado pelos muçulmanos. Também você tem o império persa, que foi também, que caiu, derrotado pelos muçulmanos. Então isso se mantém até hoje. Então o preconceito na Europa é diferente do preconceito aqui. Lá tem guerras históricas, existem motivos históricos que trouxeram esse preconceito à tona. Aqui no Brasil, não. Aqui nós não temos nada disso. Pelo contrário, os muçulmanos estão no Brasil, estão presentes no Brasil, desde o descobrimento do Brasil. E isso é pouco conhecido. Os livros não falam muito disso. Mas os muçulmanos estão, desde os primeiros muçulmanos chegaram no Brasil, junto com as naus de Pedro Álvares Cabral. E poucas pessoas sabem disso. Pouca gente sabe disso. Não é falado isso nos livros. Então as pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Então elas, como é diferente, como não é conhecido, como... Também você tem uma parte da mídia que divulgou informações erradas sobre a religião islâmica, associando os muçulmanos ao terrorismo, aos terroristas. Então isso também... Isso é uma imagem ruim. Exatamente. Isso cria, no imaginário popular, cria assombrações, cria estereótipos. E aí cabe a nós, muçulmanos, e pessoas cultas. Por exemplo, como esse podcast aqui, o Supersônico Podcast, que abre as portas, que fala, que escolhe falar desse tema, perguntar, levar informação às pessoas. E aí é essa forma da gente combater esse preconceito, através de conhecimento. Ah, 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 ah.